Aqui é dessa forma que funciona, né? Que não dá pra gente mostrar um caso desse e depois me mandar uma nota aqui dizendo, olha, a história não é essa, eu rasgo e jogo fora mesmo. Adriane fez muito bem. Vem aqui, mostra da cara pra bater, vou resolver o problema e pronto. Mostra a sua competência. Bom, eu vou conversar agora com... Quem fala comigo? É o Flávio? É o Flávio? Então hoje eu vou desafiar o Flávio aqui pra falar do Ultralip. O Ultralip, gente, é um produto, o Ultralip é um produto que veio pra mudar a vida de todos. Principalmente das mulheres, que tem uma briga danada com o espelho, né? E eu vou cobrar dele hoje aqui essa pílula antibarriga. Ele fica regulando essa pílula antibarriga aqui e todo mundo tá querendo, né? Flávio, fala pra gente dos benefícios do Ultralip e vai pensando numa promoção que eu vou cobrar você hoje aí pra acompanhar a pílula antibarriga. Boa tarde, Tony. Boa tarde também, telespectador da Band Vale. Exatamente isso. Olha, já tá me pedindo promoção, Tony? Já peço antes pra você se preparar psicologicamente, Flávio. Tá, a pílula antibarriga realmente é um sucesso muito grande. Eu vou comentar um resultado que eu tive aqui com uma cliente que utilizou o produto por 60 dias aqui na minha região, tá? Ela passou, Tony, olha que interessante. Ela vestia antes de utilizar o Ultralip, o 56, o manequim 56. E o problema dela, a gordura principal, era na região do abdômen. Quando ela terminou o tratamento, ela estava vestindo 52. Fez aí novamente, então, o tratamento, porque o Ultralip, ele pode ter o uso contínuo para emagrecer ainda mais. E o tempo de tratamento realmente é necessário pra ativar o metabolismo, que é o problema da grande maioria das pessoas. Então, ó, já vai ligando no telefone que está aparecendo no seu vídeo e faz o seu pedido de Ultralip, que eu tenho, então, hoje, pras 200 primeiras ligações da pílula antibarriga de graça, de brinde na compra do kit. Mas, ó, é só pras 200 ligações, porque o óleo de cárcere, eu tô em dificuldade em conseguir. Um desconto especial hoje de 20%. Funciona assim, ó, eu entrego no conforto da sua casa, você não paga nada pra receber o produto em casa. E só vai pagar no mês de junho. Olha só que promoção excelente, hein? Só no mês de junho, ligando agora pra 0800 718 8881 e leva essa pílula aqui. Isso é pago, leva de presente e eu tenho que brigar por vocês aqui. Vamos pro intervalo comercial, eu volto daqui a pouco e hoje tem no Fio da Navalha. Aguenta aí que eu já volto.